E se meu ex me chamar, eu bloqueio E se ele me ligar, eu rejeito Solteira eu me peito, sem chifra eu me levanto Assim eu vou vivendo a minha vida em todo canto Solteira eu me peito, sem chifra eu me levanto Assim eu vou vivendo a minha vida em todo canto Ei, ei, coleguinha, ser solteira é ter qualidade de vida E se meu ex me chamar, eu bloqueio E se ele me ligar, eu rejeito Solteira eu me peito, sem chifra eu me levanto Assim eu vou vivendo a minha vida em todo canto Solteira eu me peito, sem chifra eu me levanto Assim eu vou vivendo a minha vida em todo canto Ei, ei, coleguinha, ser solteira é ter qualidade de vida Coleguinha, ser solteira é ter qualidade de vida